Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre empresas vegetais e minerais na cana-de-açúcar e seus impactos dentro da usina de produção de açúcar e álcool. Bom, quando a gente fala dos fatores que alteram a qualidade da matéria-prima, da cana-de-açúcar, nós falamos de fatores intrínsecos, que são fatores como temperatura, umidade relativa do ar, clima, fatores ligados ao clima, como chuva também, o solo, o trato cultural, que vai interferir nos teor de sacarose, açúcar redutor de fibra, compostos fenólicos, amido, ácido aconítico e minerais. E os fatores extrínsecos, que estão relacionados a materiais estranhos, como terra, pedra, restos de cultura, plantas invasoras. E hoje nós vamos falar então sobre as impurezas, que são fatores extrínsecos. Bom, o ideal de uma cana-de-açúcar chegar na indústria é cana limpa, colhida na época certa, ou seja, madura, com o máximo de álcool de sacarose, e fresca, ou seja, pouco tempo entre a colheita e o processamento, que a gente sabe que depois que colhe, começa a ter o processo de inversão da sacarose. A realidade, a cana chega dentro da indústria de produção de açúcar e álcool, com uma grande quantidade de impurezas minerais, também impurezas vegetais, e soqueira, que é um pedaço do rizoma da cana-de-açúcar, no processo de colheita mecanizada, às vezes é arrancado, né, que é ruim também lá para o campo, perda de produtividade. Mas, o que são essas impurezas minerais e vegetais? As impurezas minerais, areia, pedra, torrão de solo, né, as impurezas vegetais, a folha verde, o palmito, palmito, pessoal, é quando a lâmina de corte da colhedora, ela está regulada, né, e claro, a cana tem a diferença de altura, ela não está 100% homogênea, né, por mais que a gente falou sobre o melhoramento genético, para buscar isso, mas a realidade é outra. Então, se a lâmina de corte passa acima da altura média ali dos comos, vai pegar o palmito, que é a parte onde está a folha, né, a parte ali de inserção da folha na planta de cana. Isso não é, ela não apresenta a sacarose, então é considerada uma impureza vegetal. Tanto a daninha que vai junto, a palha da cana que vai junto, tudo isso é impureza vegetal. Aí, só descrevendo, né, as impurezas minerais e vegetais. Pessoal, a forma de colheita tem interferência direta, né, com relação a essas impurezas vegetais e minerais. O método de colheita interfere diretamente na qualidade da matéria-prima, certo? Além de também interferir na questão de deterioração dos comos, né, Por exemplo, o método de colheita de comos inteiros, retirados manualmente após a queima, sofre menos danos mecânicos do que a colheita feita em cana crua mecanizada, tá? Vamos falar aqui, hoje é a realidade a colheita mecanizada, certo? A questão foi, além das exigências ambientais, também a questão trabalhista, né? Hoje, uma colhedora, ela colhe em média 600 toneladas de cama por dia. Enquanto um homem, trabalhando aí pesado, corta em média, né, Claro, tem alguns com rendimento maior, 12 toneladas por dia. Bom, na colheita manual, na colheita manual, o canavel é queimado, Vocês sabem, a gente falou sobre isso. Essa queima reduz a quantidade de impurezas vegetais. A palhada, ela é queimada durante esse processo, né? Já na colheita mecanizada, mecanizada crua, né, colhendo a cana crua, É colhido em toletes, né, em pedacinhos, o colo e jogado, é feito transborno nos caminhões. E junto vai muita palha, vai muitas folhas verdes, como a gente falou. Então, a forma de colheita interfere diretamente no número de impurezas vegetais e também minerais, tá bom? Aí, só falando da lei da queima da cana, né, a lei nº 11.241, de 2012, A gente falou dessa lei da cana na sala de aula. E essa lei da cana, lei da queima da cana, né, É uma legislação que prevê a redução da queimada, de forma gradativa, né, Em áreas planas, que é possível mecanizar, e em áreas não mecanizadas. Para áreas não mecanizáveis, solos com muita declividade, declividade acima de 12%, Nós temos um tempo maior, até 2031, para 100% da área ser totalmente mecanizada. Então, para as áreas mais planas, aqui como o nosso, no sudeste do Brasil, São Paulo, Minas, Goiás, né, e outros estados, Mato Grosso, Nós já temos um prazo menor, até ano que vem, 2021, 100% das áreas ser sem queima, tá bom? Por uma questão ambiental, principalmente ambiental, essa lei da cana. Bom, o sistema de colheita, né, como a gente falou, está diretamente ligado com as impurezas. Cana queimada, um aumento de cerca de 17% nas impurezas minerais, em relação ao corte mecanizado. Devido, pessoal, a aderência de impurezas, de solo, né, na parte de, onde tem a exudação do caldo, vai tendo ali, é, vai grudando no caldo da cana, sujeiras e também areia, né, isso aumenta em até 17%, até mais, né, gente, dá uma média aí. A colheita da cana crua apresenta um porcentual de 75% a mais de impurezas vegetais no corte mecanizado, né, do que no corte da cana queimada. É claro, pessoal, não tem queima. Então, a palhada, além da parte do palmito, das folhas verdes, vão acompanhar em maior proporção do que a queimada. A queimada, a cana queimada elimina as folhas secas. Não tem a questão da folha verde. Então, realmente, tem um aumento muito elevado na quantidade de impurezas vegetais. Aí, fatores, né, que interferem na impureza, o clima. Se você tem um clima não muito favorável para o desenvolvimento da cana, você vai ter menos palhada, menos folha. Então, isso, é, vai reduzir as impurezas. A cana bisada, a cana que não é cortada de um ano para o outro, fica aí dois ciclos, ela tem um tombamento maior. Então, vai aumentar as impurezas minerais, né, que vai, ela vai ficar assim no solo, enraizando ali, vai na hora de colher muita, muita terra junto. Então, aumenta as impurezas minerais, principalmente. A idade do canavial, quanto mais produtiva, né, um canavial colhido no tempo certo, ele vai ter uma maior quantidade de folha, de palha. Se ele é colhido, antecipa a colheita, uma menor quantidade de impureza. Colheita mecanizada, como a gente acabou de falar, aumenta o número de impurezas, até 75% a mais de impurezas vegetais do que na colheita queimada. E a duração da safra. Se você tem uma safra muito prolongada, acaba colhendo canas com menos de 12 meses. Canas que foram colhidas no início da safra, às vezes vão ser colhidas no final da safra, normalmente. E canas que não atingiram o seu máximo desenvolvimento, elas vão ter menos matéria, né, verde e seca também, e acaba reduzindo aí a impureza vegetal. Bom, as impurezas vegetais e minerais levam desgastes, né, e levam perdas aí grandes dentro da indústria. Bom, as impurezas vegetais, elas reduzem a eficiência de extração e o aceitável é de 3% a 7%, tá? Mas o ideal é até 6% de impureza vegetal. As impurezas minerais causam muito desgastes dentro do sistema industrial, como a gente vai mostrar daqui a pouco. Isso aumenta os custos de manutenção, né? Aí vai, os principais problemas das impurezas dentro da indústria, perda de capacidade de moagem, perda de extração, aumento do consumo de energia no preparo da cana, desgaste de equipamento, dificuldade para o tratamento de caldo, dificuldade para a fabricação de açúcar, de qualidade, redução do rendimento de fermentação, problemas operacionais na caldeira, redução da densidade de carga. O caminhão, quando tem muita impureza vegetal, vai mais pálido que como. Isso encarece o sistema. Tudo isso encarece o sistema produtivo. As impurezas vegetais são tidas como principais precursores dos problemas da fabricação do açúcar. devido aí a grande concentração de polissacarídeos, dificulta a retenção do açúcar na fábrica, ocasionando a reação de degradação da sacarose, formação de cor no açúcar, bem como pode prejudicar a ação da levedura no processo de fermentação. Até no solo, nas impurezas minerais, vamos falar assim, vem muitas leveduras selvagens que podem interferir e competir com as leveduras dentro da indústria, reduzindo aí a eficiência de fermentação. Os estudos demonstram, pessoal, que a cada 1% de impureza vegetal, a redução de 0,1% na extração do caldo. Fica muito caldo retido em palha e tudo que não é o caldo, tudo que não é o como onde está o caldo, vai ficar imbebido. Até a própria fibra da cana-de-açúcar, ela fica um pouco do caldo retido. Imagina quando você tem material estranho ali, como as palhas, as folhas secas. Quando você tem muitas impurezas vegetais, tem que aumentar a quantidade de cal para ajustar o pH do caldo. Isso prejudica a clarificação do caldo no processo de produção de açúcar e também aumenta a proporção de açúcar redutor e a reação de oxidação no processo. Isso interfere na quantidade de açúcar produzida e também na formação de cor do açúcar. Mais dificuldade em clarificação do caldo. Aumenta o teor de cinzas no açúcar. Aumenta a concentração de amido. E essa concentração de amido aumenta a viscosidade do caldo, interfere na coagulação e precipitação das impurezas, na etapa de clarificação do caldo, pessoal. Então, muitas interferências. Aí, os impactos dentro da fábrica. Isso tem impacto diretamente nos custos de manutenção, desgaste nos tubos de caldeira, de bomba, acúmulo de terra, desgaste de válvula. Aí, mostrando mais desgaste na mesa alimentadora, no martelo, a bucha na moenga. Isso aí, às vezes, a indústria tem que parar por conta disso. Desgaste nos roubos da moenda. E aí, mostrando um caminhão chegando com cana, com muita palha, gastos maiores com transporte. Aí, uma análise de impurezas minerais, peso do bolo úmido, muita impureza mineral. A retirada de terra do tanque de caldo misto. Isso tudo encarece o processo, reduz a qualidade dos produtos finais. Além disso, você tem uma redução no pó. Quanto maior a impureza, as impurezas, mais menor o pó da cana-de-açúcar. Porcentagem, tem uma relação direta. E quanto, então, o aumento do teor de fibra, quando você tem mais fibra, palhada ali, você vai ter uma relação direta na perda de açúcar total. E isso vai reduzir a quantidade de açúcar e de etanol produzido. Influenciando, então, diretamente o rendimento útil dentro da indústria. Os valores financeiros gerados. Você tem um desgaste muito grande nos equipamentos e também uma perda muito grande do açúcar útil. Segundo alguns dados dos setores ligados à cana-de-açúcar e nas indústrias, a colheita mecanizada teve um impacto muito grande, levando de 1,5% a 2,5% nas impurezas minerais e de 12% a 15% nas impurezas vegetais. Isso, como a gente falou, tem desgaste de equipamento, aumenta o custo de transporte, aumenta problemas na clarificação do caldo. E isso encarece todo o processo. Cada 1% de impurezas que se coloca mais dentro da indústria se perde cerca de 0,9% de ATR. O ideal, como a gente falou, é da impureza vegetal, é no mínimo 6%. Aqui, pessoal, tem a metodologia de avaliação de impureza vegetal e aqui a metodologia na avaliação de impurezas minerais. Isso para fazer as avaliações dentro da indústria, quanto que está chegando de impurezas minerais e vegetais. Para avaliação das impurezas vegetais, é uma separação do como da parte que é impureza vegetal, que é palha, que é folha verde. E após, então, a separação do como limpo, como vocês podem ver, inclusive, aqui embaixo, depois da separação, o como limpo. E aqui, as impurezas vegetais são pesadas e avaliado a porcentagem do total. Se pesa o total da amostra e depois faz a relação de quanto de impureza apresenta para fazer a porcentagem de impureza mineral. Para avaliar as impurezas minerais, terras e cinzas, é feito o uso da queima da amostra usando a mufla, durante duas horas a 800 graus Celsius. Faz a pesagem, o PI, que é a pesagem inicial, antes da queima, e a pesagem final, depois da queima. E aí você faz o peso residual branco, que é o peso final, menos o peso inicial, avaliando a quantidade de impureza mineral da amostra. Certo? Isso aqui, pessoal, é a mufla, só mostrando que ela é utilizada, é um tipo de estufa de altas temperaturas usada em laboratório para fazer a queima de substâncias. E são algumas informações da usina Monte Alegre, que fica no Pernambuco. Dá uma avaliação de dados para a gente ver as impurezas minerais e vegetais. Vocês avaliando aqui, nos meses de agosto até novembro, observou, de impurezas vegetais, mais de 6%, isso é alto. Nos outros meses, de dezembro a janeiro, é de 3,5% a 6%, está dentro do adequado. Com relação a impurezas minerais, o ideal é abaixo de 1,2%. No mês de agosto, no mês de dezembro, e no mês de fevereiro, observou valores acima de 1,2%. O ideal é ficar aí entre 0,7% e 1,2%, certo? Aqui está os valores, que é considerado de bons, né? Por exemplo, impurezas vegetais, o considerado baixo, seria o mais adequado, é a menor, menor que 3,5%. Médio 3,5% a 6% e alto maior que 6%. As impurezas minerais, o ideal. O considerado baixo, é menos que 0,7%, médio de 0,712% e alto acima de 1,2%. Tem que ser evitado aí esses valores muito altos, que geram muitas perdas na produção. Aqui mostrando dados aí, né? Semanais, dentro de alguns meses de avaliação também, da mesma usina, Monte Alegre, em Pernambuco, né? Setembro, outubro, novembro e dezembro, as médias mensais, tá? Por semanas, né? As médias semanais aí, avaliadas, quatro semanas, né? Em algum mês de novembro deu cinco semanas, né? Esse mês avaliado. E observou que a média de impurezas vegetais ficou dentro do... Em setembro, aí dentro do estimado, dentro do ideal, e as impurezas minerais ficaram acima, né? Isso aí tudo, pessoal. Essas avaliações são importantes para prever a redução de gastos, né? Dentro da indústria. Aqui, mostrando aí na avaliação, né? De cana limpa em safras de 2000, em verde, 2018, 2019, cana limpa de 2017, 2018, mostrando a relação de cana limpa com as impurezas vegetais nas safras aí. E aqui embaixo, impurezas minerais e cana deteriorada. Foi feita as avaliações, vocês podem acompanhar melhor esses gráficos nos slides de aula, né? Só mostrando as comparações e com relação, pessoal, a essas perdas econômicas que são geradas com o maior número de impurezas minerais e vegetais. É importante a usina fazer essas avaliações para reduzir ao máximo essas impurezas minerais e vegetais e reduzir as perdas econômicas advindas delas, tanto dentro da fábrica como com custos de transporte, custos de manutenção dentro da indústria. E é isso, pessoal. Assistam, depois de assistir esse vídeo, dê uma horadinha no material de slides para depois vocês fazerem as questões da semana. Muito obrigada e um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.